Alô amigos do canal Mão na Taça, mais um jogão aí pra vocês hoje pela série A italiana, Genova vs. Comun. Na abertura da 12ª rodada do campeonato italiano, Genova e Comun medem forças nesta quinta-feira, 7 às 16h45. Só confirmar aqui, exatamente, tá? Às 16h45, horário de Brasília. No estádio Luíde Ferraris, assim as equipes fazem um confronto direto na luta para se distanciar os times que foram para o G3, né? E ter uma campanha mais tranquila. Longe de uma possível queda ao fim da temporada. Tá chegando, né? Agora, o final da temporada em todo o mundo, né? Para esses campeonatos que acontecem de futebol em todo o mundo, né? Dessa forma, os dois times viveram momentos opostos na rodada anterior. Enquanto os donos da casa venceram o Parma, fora de casa por 1 a 0, os visitantes perderam para o Empoli, também por 1 a 0, no Carlo Castellani, tá? Então, aqui, vamos dar uma olhada aqui como o Genova vai chegar em campo hoje. Desde o início da temporada, a equipe não consegue emendar uma sequência de vitórias para se distanciar da zona de rebaixamento, né? Então, né? Não vai bem o Genova, né? Vamos ver como chega o Como, então. O Como, em 1907, também ocupa a parte de baixo da classificação da fase inicial do Cálcio, na 15ª colocação. Dessa forma, a equipe do técnico, Sesc Fabregas, também soma 9 pontos, porém, está à frente do adversário por ter o saldo de gols superior. Então, um pouquinho melhor, né? O nome do time aqui, a gente diz, é um nome esquisito, né? Como só, mas é Como, 1907, mas é um timão, tá? O nome é estranho, né? Parece pacote de sabão, né? De roupa, assim. Não é o homem, é como, né? Tá bom, gente. Mas, vamos lá. Voltando, então. Onde vocês podem assistir esse jogo? Eu vou ver, é um jogão, tá, gente? Bacana esse jogo e vale a pena. Vai passar no Disney+, ou no Sport TV. E aqui comigo, tá? Eu vou ficar aqui, fazendo o campinho virtual hoje. Mas, tô passando pra vocês aqui, na televisão também vai passar aqui, e sempre passa, os jogos, né? Mas, se vocês puderem ficar aqui comigo, vão me ajudar, pelo menos deixar um like, então. E agora, o nosso palpite aqui, mão na taça, que é sempre bacana, tá? A gente, eu tenho falado muito aqui. Algumas pessoas têm confirmado mesmo. A gente tem acertado muitos palpites, tá? Pra jogos, né? Pra quem gosta de fazer uma fezinha, como eu, assim, também gosto, né? Tá? Então, olha só. Vitória do Gênova. 30%. Empate, 40%. Tá dando empate, então, tá? Vitória do Como. 30%. Então, hoje, vamos de empate, né? Tá bom? Uma dica pra vocês aí, do canal Mão na Taça. Inscrevam-se aqui no canal, tá? Deixe seu like aí. Vamos em frente. Até o próximo vídeo aí. Até o próximo jogo. Até mais. E aí, vamos lá. Tchau. Tchau. E aí, tchau.